Um campo de batalha é a descrição em vários pontos de Calais, onde esta noite incluíram confrontos entre centenas de migrantes afegãos e africanos. Há mais de 20 feridos, pelo menos 4 deles foram baleados e encontram-se em estado muito grave. O ministro francês do interior veio anunciar o reforço da mobilização policial numa cidade que tem assistido a múltiplos embates entre contrabandistas. Atingiu-se um grau de violência nunca antes visto em Calais. A situação é grave. No espaço de 3 anos, houve 300 mil pessoas a vir para aqui porque o pedido de asilo foi rejeitado na Alemanha. Se não criarmos uma legislação específica, não conseguimos resolver o problema. As autoridades francesas procuram um afegão de 37 anos que terá desencadeado o tiroteio contra migrantes da Eritreia junto ao hospital de Calais, onde se distribuíam refeições. Obrigado. 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 Obrigado.